Fala galera, Sargento Rock1967, vocês estão no Momento Nós Nerds número 50, meia centena de Momento Nós Nerds. Significa que eu fiz 50 programas. Bom, vamos lá, vamos começar as notícias, porque essa semana tá bombando de um monte de coisa e vocês vão saber. Ó, Big Festival, assista as palestras gratuitas, as palestras do Big Festival, que vão ser digitais, pois, claro, a pandemia. Né? Isso mesmo. E, então, vocês têm aqui uma série de palestras que vão ser apresentadas, todas elas são de graça. Assistam, não percam aí, se alguma coisa estiver legal pra vocês assistirem, se inscrevam e assistam. Não percam a oportunidade de saber mais sobre o mundo dos games. Choco de Clãs é a novidade de Point Blank. Ó, Game aí soltando novidade de Point Blank durante essa pandemia, mais um evento especial de Point Blank, mais um dos jogos da On Game Entretenimento. Burnout Paradise Remastered já chegou no Switch, olha aí. Pra quem já tinha ouvido falar, a gente já tinha dado a notícia que eles estavam chegando, e ele vai chegar no dia 19 de junho, ou seja, daqui a exatamente sete dias. Sete dias. Eu só não tenho aquele cabelão da Samara. Aí, ó, linha Liv da Avel, com processadores Intel série S. Essa é mais uma empresa que tá mandando material pra gente anunciar aqui e mostrar pra vocês. Então tá aí, ó, os Liv, tá? Vários computadores da linha Avel. São vários computadores, cada um com uma especificação técnica diferente, obviamente preços diferentes. Tem computadores pra todos os níveis. Tem os mais feras, que são a linha C65, que vem com a RTX 2070 ou a RTX 2080 Super Max Key, Intel Core i7, preto, seis células na bateria, tela de 17 polegadas com notebook. Isso aí, tá? Câmera de infravermelho, tu te pede de vidro, tá? E tudo mais. Chega a brincadeira de 20 mil reais. Papai do céu, vai mandar um pra mim, junto com meu Xbox 6X, meu PS5 e meu próximo Switch. É isso aí. Acreditar no coelhinho da Páscoa e Papai Noel também é bom. Olha aí, ó, ó, Xbox Game Pass. Xbox Game Pass Ultimate no Trident X. Se você gosta de mastigar um chiclete ali pra ficar com hálito bonitinho enquanto você vai dar a betoca na mulherada ou na garotada, tá? É legal aí, ó. Também, se você não pode almoçar, Trident é aquele chiclete que você mastiga pra fazer o moço, pois ele não tem açúcar. E aí você pode dar a mastigada ali pra dar melhorada no hálito e levar aquelas porcariadas que ficam na tua boca, aquela casca de feijão, né? Aquela folha de alface que tá dentro dos teus dentes. Aí você dá uma mastigada no Trident, ó, se você pegar o Trident X, você ganha sete dias de Xbox Game Pass Ultimate. Gente, mais uma atenção. Cada CPF só pode botar dois. Dois. Eu disse dois. Dois códigos por CPF pra usar, tá bom? Então não adianta você comprar vinte caixas que você só vai usar dois códigos desse para você. Black Desert Explore o Oceano de Margória, tá? Tá chegando agora aí, ó. Território de Margória pros consoles, tá? PS4 e Xbox One. Ou os oceanos de Margória na maior expansão de Black Desert que vocês já viram. Os mares agora são navegados e você vai poder passear nos mares, os navios e coisa e tal. Então aumentou muito o mapa do jogo, você vai poder se divertir bastante com Black Desert nos consoles. Resident Evil Village é a nova geração do terror. É isso aí. Vai sair, já foi anunciado no evento da Sony, né? Que Resident Evil vai sair o oito. V-I-I-I. Oito. Em algarismo romano, se você não percebeu isso até agora, tá? Que o Resident Evil oito é o Village e ele vai ter uma cara como o Sete que muita gente é... Mano, o jogo é dos caras, eles fazem como eles quiserem. Ou você aceita e joga, ou não aceita e simplesmente não compra. Larga a mão de ser chato. Ninguém pode mudar nada, fazer uma inovação, fazer uma diferenciada, fica aquele bando de chatos. Ni-ni-ni-ni-ni-ni. É isso aí, entendeu? Pronto. Ai meu. Sai. Tá aí ó, GTFO ganha atualização gratuita The Vessel GTFO é um jogo que a gente voltou a trabalhar aqui nos nossos anúncios, tá? E ó, tá saindo uma nova atualização dele esses dias Então vocês fiquem de olho aí pra pegar essa atualização Ele é pra PC, está no Steam por R$ 65,99 HyperX, presentes para seu amor subir de nível Olha só, preste atenção, nós estamos no dia dos namorados Se você der um presente pra sua namorada dessa linha aqui Eu garanto que ela vai ficar mais feliz Se ela jogar com você e esse meu torcedor desgraçado fazendo barulho do inferno Tá? Então tem aí, vai, oito itens pra você comprar um presente pra sua namorada esse ano E você vai ser muito feliz E se você não tem namorada, arranje uma jogadora número 12, um player 2 E ó, compra um presente desse, eu te garanto que ela vai ser sua namorada o resto da sua vida Tá? Então pense, Rainbow Six Siege, grátis É, não é grátis pra toda a sua vida, pra você jogar pra sempre Mas esse final de semana, até segunda-feira você pode jogar Tá? Até domingo, né? Eles falam até domingo, mas aí passa um pouquinho de domingo Ali, madrugada de segunda, você pode jogar Rainbow Six Siege De grátis, com todos os itens liberados, tá? Tudo, tudo, tudo Nas plataformas de PC E nos consoles de PC, na verdade, em todas as plataformas E você ainda pode comprar com desconto Tá? Se você estiver jogando Ainda tem, pode liberar as paradas do The Division 2 Pathfinder, Kingmaker Definitive Edition nos consoles Ó, o jogo Pathfinder vem pros consoles E quando ele chega, quando ele chega agora A Definitive Edition, o DA Chega nos consoles, vem com tudo que tem direito Pra você jogar Pathfinder RPG, tá? Na velha escola, aqui tem um treinazinho pra você saber Ó, se você não tá sabendo, marca aqui Amanhã e provavelmente domingo Sábado e domingo, ó, vai tocar sininha na sua casa Eu vou trabalhar nesse fim de semana Tem muita notícia pra mandar pra vocês Aí, ó, Inside Kingston traz o tema Dropshipping Ó, sergente, de novo, você dá a notícia Do Inside Kingston e já acabou Já falei, fica no sininho Ele sempre sai sexta-feira, esse anúncio O programa que vai rolar na sexta-feira, fim do dia Mas você não assina no sininho, não Quem é que é no sininho, não sabe Tá aí, ó, tá? Já rolou, mas obviamente tá gravado no canal do YouTube da Kingston Fica de olho, Dropshipping Pra você botar uma loja sem precisar botar capital empacado Aprendam FIFA 20, a EA anuncia competições globais A FIFA, FIFA mesmo Federação de Futebol Internacional de Futebol E a EA estão fazendo uma parceria Pra fazer novas competições de esporte Ao redor do mundo com FIFA 20 Tá? Fiquem de olho Porque aí tem muita novidade E quem gosta de jogar futebol e acha que tem uma capacidade pra tanto E eu não tenho nenhuma Tá? Se inscreva aí e tenta sorte, galera Porque às vezes a gente é um talento e não sabe Entenda bem Não tô dizendo pra vocês Todos são um talento Um nobre Eu tenho muito porque Jogador de futebol Tanto real Tanto digital É sempre assim Eu sou bom pra caramba Entra em campo e perde tudo Tá? Mas tenta sorte Vai lá, joga, se diverte Não vai doer mesmo? Razer Gold e Big Live E farão sorteios em lives Como é que funciona, Saguento? Tem que assistir as lives recomendadas da Aline Faria e do Elmega até dia 20 de junho Tá? E aí você concorre até 1.200 em crédito da Razer E dois Razer Crack X Lite Ou seja, dois headsets da Razer Tá ok? Fica de olho porque tá rolando aí esse sorteio Nanco Museum Museum Archives Volume 1 e 2 Lançamento Olha, já tá saindo esses dois packs Perdão Com muitos jogos da Nanco Jogos bem antigos porque estão no museu Entendeu? Se eles fossem novos eles não estariam no museu Estariam nas prateleiras das lojas Mas pra você curtir uma coisa legal Curtir aí um revival de jogos antigos Esse menino aqui, rapaz Olha Tá jogando, você tem jogos como Galaxian, Chavis, Maped, Dragon Buster Isso no pacote 1 Pac-Man Tá? E você também tem no volume 2 Outros jogos como Batal City, Pac-Land Super Chavis, Galaga Galaga é show Legacy of the Wizard Dragon Booster 2 E outras Isso aqui é Galaga Galaga é show de bola Galaga é Galaga Quem nunca jogou Galaga Não sabe o que é jogar Quem nunca jogou Galaga De madrugada Num boteco Escondido Bom, isso aí é coisa pra quem não tem o que fazer Não é pra vocês não que são crianças Valeu? Mas tá aí A dica dos dois pacotes de jogos da Namco Mozeu Tá? E pra finalizar Mr. Driller Drillland Lançar Lá, pô É Lançou Comunicou Só anunciou a sua data de lançamento Pro Nintendo Switch E pra Steam Que agora é no dia 25 de junho Tá? Então quem quiser jogar o jogo Fica ligado aí Porque ele está chegando Tá? É um jogo novo da Bandai Namco Valeu, galera Ótimo dia pra vocês Curtam aí o finalzinho do seu Dia dos Namorados Curtam esse final de semana Namorando Amando Porque o amor É muito melhor Do que a guerra Faça amor Não faça guerra Isso é lá da época que eu nasci Valeu? Beijos Eu fui Tchau